Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao nosso programa Batatolândia, beleza? Seja muito bem-vinda. Esse é o nosso episódio número 2, tá? E aqui eu vou trazer para você as principais estratégias para que você também possa faturar mais de 6 mil reais todos os meses com batata chips, mesmo começando do absoluto zero. Mesmo que você esteja começando ali do zero, tá? Então, se faz sentido para você ter um projeto de montar uma mini fábrica de batata chips, fazer dinheiro com batata chips, fazer renda, ter um salário, garantir uma aposentadoria, melhorar a sua aposentadoria, realizar o seu sonho empreendedor de uma vez por todas, seja bem-vindo à Batatolândia, ao programa Batatolândia. Por quê? Aqui eu vou te mostrar quais são essas estratégias para você também alcançar esses 6 mil de faturamento aí. E nesse período nós vamos estar falando única e dedicado, unicamente dedicado, falando sobre a batata chips, beleza? E hoje nós temos um tema bem específico que vai ser o que você precisa fazer para colocar o seu projeto para rodar de forma imediata, né? Você saber se essa coisa vai dar certo, se vai funcionar para você. Então, nesse encontro de hoje, o nosso tema vai ser os três passos para você saber se sua batata chips vai vender, beleza? É muito importante ter clareza se esse produto vai ser vendido na sua cidade, porque às vezes tem gente que não faz essa análise antecipada e corre um risco muito grande de um projeto dar errado, né? Corre o risco de colocar um produto que as pessoas não estão querendo. Mesmo a gente sabendo que batata é o terceiro alimento mais consumido pela humanidade, a gente não tem nenhuma sombra de dúvida de que isso funciona. Eu sou uma prova viva disso, vivo de batatas há décadas já, vai fazer décadas que eu já trabalho com batata, vivo de batata. Milhares de alunos todos vivendo, graças a Deus, muito bem, através do trabalho que nós oferecemos. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que isso funcionaria para você também. Mas, para que você tenha maior segurança na hora de tomar uma decisão, porque daqui para frente, nas próximas aulas eu já vou apresentar para você quais equipamentos que você vai comprar, você vai receber um checklist de máquina, cada maquinazinha exato para que você possa adquirir o porquê de cada máquina. Antes da gente falar sobre isso, é necessário você testar essa validação. Você precisa verificar se está validada essa ideia na sua região, na sua cidade, antes de começar a colocar dinheiro, de injetar dinheiro do projeto na ideia, para não ter uma surpresa lá na frente. Mesmo como eu disse, tendo experiência suficiente para saber que vai funcionar para você e para quem desejar trabalhar com batata chips, vai conseguir sim alcançar os seis mil reais de faturamento, mas eu quero que você chegue até o momento de colocar o seu projeto para rodar totalmente seguro, tá? Você vai mudar o jogo agora. Ao invés de só você estar querendo colocar o projeto para rodar, as pessoas, os seus possíveis clientes, vão começar a querer que você coloque o projeto para rodar. Então, a missão dessa aula aqui hoje é te mostrar o que fazer, quais são os três simples passos para você decidir de uma vez por todas. Será que batata chips vende na minha cidade? Será que batata chips é possível alcançar seis mil reais? Porque às vezes você fala assim, poxa, eu moro, Rafael, numa cidade pequenininha, né? A minha cidade aqui não tem muita gente. Eu moro aqui e tem 20 mil habitantes, tem 30 mil habitantes. Será que vai dar certo? Então, eu vou te mostrar na prática. Você vai poder testar hoje ainda. Até o final dessa semana, você já vai saber exatamente se colocar esse projeto para rodar aí vai te dar dinheiro ou não. E isso vai acabar com todo o medo, toda a preocupação que você tem daqui para frente. Você vai saber o que fazer claramente para tomar decisões baseadas na aula que nós tivemos. Você que não assistiu o episódio número um aqui do programa Batatolândia, ele está disponível aqui no meu canal no YouTube, no Facebook, no Instagram. Acredito que ele já deve estar no TikTok também. Então, depois que terminar essa aula, você vai lá e assiste, porque você vai ter clareza das decisões que você vai tomar. Então, agora, sem deixar rolar muito assunto fora do tema, vamos falar aqui agora sobre o que você precisa fazer antes de começar um negócio de batata chips do zero, beleza? O que você precisa colocar em ação aí? Então, a primeira coisa é o seguinte. Ontem nós conversamos, no episódio número um, que você precisava fazer uma lista de possíveis clientes que comprariam o seu produto. Acredito que você fez, porque você está montando um negócio, vai colocar dinheiro em uma ideia, está vendo um negócio que pode mudar a sua vida, seis mil reais de faturamento, você precisa seguir algumas lógicas aqui. Então, baseado naquelas informações, você sabe que tem uma quantidade grande de possíveis clientes para você, beleza? Agora, sem hoje você ter nenhum produto em mãos, como é que você poderia validar essa ideia com esses clientes? Como é que você poderia fazer para que esses clientes já confirmem que eles querem esse produto ou que eles não querem? Como é que seria colocar nesse projeto realmente para poder rodar agora? Sem ter como apresentar lá nessa carteira de clientes. Você fez uma lista, como é que você vai visitar esses caras agora? E aí vem, poxa, Rafa, eu não sei fazer a batata. Eu não sei fazer um chip sequinho crocante, não tenho equipamento ainda, não posso chegar até lá neles, porque eu não tenho como mostrar o produto. Como é que eu vou fazer? Então, eu vou te mostrar três simples passos aqui para você fazer isso. E o primeiro passo vai ser o quê? Mostrar a sua ideia no mercado, sem correr o risco de alguém copiar a sua ideia já de imediato. Uma coisa que eu quero deixar clara aqui, antes da gente falar sobre essa estratégia, é que é o seguinte, não importa a capacidade de produção que você tenha hoje da sua fábrica, da fábrica que você vai montar, ainda assim você não vai conseguir atender toda a demanda de mercado. Por quê? A galera compra muito, compra muito. Você vai observar que compra muita batata chips. E com isso, a sua demanda de produção não deve atender todo mundo de uma única vez. Agora, antes de investir em máquinas para poder colocar o projeto para rodar, você vai precisar apresentar esse produto de uma forma simplificada que eles possam ter interesse. Então, a primeira coisa a se fazer, qual que é o passo número um que você vai colocar em ação? É criar ali na sua região um anúncio avisando que você, a partir de agora, já trabalha com as batatas chips. literalmente isso, mostrando a possibilidade do produto na sua região. Então, o que acontece? Deixa eu colocar na tela aqui para vocês, uma coisa bem interessante. Cadê, cadê? Você vai fazer acesso a uma plataforma. Na sua região, ou no Brasil inteiro, tem um negócio chamado OLX e Marketplace no Facebook. São dois lugares onde você pode vender. Acho que é algo que todo mundo aqui conhece OLX, beleza? Então, você já deve, talvez, até ter uma conta na OLX que já vendeu algumas coisas por lá. Agora, o que você vai fazer com a sua conta da OLX? Se você tem uma conta da OLX, você vai usar. Se você não tem, você vai construir uma conta da OLX e vai apresentar ali os seus produtos, mesmo antes desses produtos existirem na sua mão. Ou seja, você não tem batatas chips nesse momento para comercializar. Então, para validar essa ideia, para ver se faz sentido esse investimento na aquisição de máquinas, que nas próximas aulas eu já vou entregar para vocês um checklist com todos os equipamentos, o que você precisa ter, como é que são essas máquinas, qual é a decisão que você tem que tomar para ter uma produção de batatas chips, você precisa validar essa ideia. Como que é essa validação da ideia? Então, você vai criar uma conta na OLX e dentro da OLX você vai fazer um anúncio de um dos seus produtos. Você vai fazer um anúncio de um produto, mesmo que ele não exista. A missão dessa estratégia aqui é você validar se existe interesse real sobre esse produto na sua cidade. Como é que você vai fazer isso? Para você que já se inscreveu aqui no workshop o bebê de batatas chips, eu vou encaminhar para vocês um link lá no e-mail, tá? Lá no e-mail. E nesse e-mail você vai ter acesso a essas imagens que eu vou colocar aqui. Então, vamos lá. Lá no e-mail você vai ter acesso a esse tipo de imagem aqui. Cadê? Vou colocar aqui. Então, vamos lá. Vai aparecer na tela. 3, 2, 1. Deixa eu ver se apareceu. Foi. Então, beleza. Esse aqui é uma batata chips. Beleza? Isso é um fardo de batata chips. O que você vai apresentar lá no seu anúncio é como se você já estivesse produzindo. Se você já tivesse esse produto para ser comercializado. Ok? O que a gente vai fazer isso? Ó, essas imagens aqui são as imagens que eu vou te encaminhar para você fazer o teste dessa campanha. Ó, são imagens mostrando batata chips. Olha os vários formatos. Todas essas imagens aqui são imagens de alunos meus que trabalham com batata chips. Nenhuma dessas batatas aqui é da minha própria produção. Isso aqui é produção só dos meus alunos. Tá? Olha que legal. Galera produzindo, fazendo dinheiro. É uma batata linda. Olha a produção da galera. Todo mundo fazendo a coisinha rodar. Olha que legal. Então, hoje, se você entra na OLX Opa. Saiu aqui. Na OLX, você vai fazer uma postagem utilizando imagens dessas batatas para apresentar para os seus clientes. Nossa, o negócio está saindo aqui. Não sei por quê. Espera aí. Vamos lá de novo. Compartilhar a tela, a janela. Pronto. Agora foi. Então, fechou. Você vai apresentar para a galera a possibilidade de comercialização. E nessa comercialização, você vai fazer um anúncio mostrando essas batatas. Porque, olha só. Se você entrar hoje na OLX e procurar, provavelmente são poucas pessoas que têm a disposição de oferecer essa batata chips na sua cidade. Se não tiver ninguém, vai ter uma ou duas pessoas. E a gente vai olhar isso aqui daqui a pouquinho no campo de batalha mesmo. Então, fazer hoje uma postagem ali oferecendo o seu produto vai permitir que você verifique o interesse das pessoas sobre as suas batatas. Então, é o seguinte. O que você vai fazer hoje para poder fazer essa validação? O primeiro passo, o primeiro simples passo para você saber se sua batata chips vai vender na cidade é você vai criar uma publicação na OLX oferecendo já esse produto. Ok? Mesmo que você não tenha maquinário, mesmo que você não tenha um produto para oferecer, você vai validar essa ideia. Aqui é a certeza que você vai ter antes de colocar dinheiro em equipamento. Quando você fizer essa postagem lá na OLX o que vai acontecer? Um monte de gente vai começar a entrar em contato com você. Eles vão começar a buscar você começar a te chamar olha, eu tenho interesse nessa batata eu quero comprar. E aí, em cima disso você vai ter clareza do interesse de pessoas. E lá vai ser também uma decisão que você vai tomar do perfil de produto que as pessoas querem no mercado que você está atuando. Lá eles vão te dizer olha, eu quero comprar um fardo para eu mesmo empacotar. Aí você vai saber nesse momento qual que é a formatação que faz mais sentido. Às vezes ele quer comprar a batata desse jeito. Às vezes ele quer comprar a batata não, eu quero comprar para eu comer para eu degustar. Aí você já sabe o quê? Qual vai ser um conceito estrutural que tem mais interesse da galera. Por quê? Por exemplo, você tem uma batata apresenta essa batata aqui lá no seu anúncio. Aí eles vão perguntar olha, você faz é para vender em atacado? Eu consigo comprar essa batata de você para eu revender? Eu consigo comprar só para eu comer? Olha, você fornece aqui para o meu mercado para a minha mercearia para a minha lanchonete? Olha, você consegue fazer para a festa de aniversário? Eu consigo encomendar quantos pacotes? Qual o fardo mínimo? Galera, o que vai acontecer? O próprio anúncio vai te trazer informação vai te trazer inteligência sobre o que as pessoas realmente querem na sua região. Por quê? Lá na OLX o anúncio ele é dirigido para cada região você pode colocar ali para cada cidade para cada bairro e com isso facilita você tomar uma decisão do que funciona ou não funciona. Quando você apresenta umas imagens bonitas como essa daqui o que a galera está querendo? está querendo comprar batata. Eles estão interessados nesse produto, né? Aí qual que vai ser o formato que você vai trabalhar? Será que é um pacote grande? É um pacote de um quilo? Um pacote de 500 gramas? É um fardo? Qual que é o tamanho do pacote que você vai oferecer? E aqui seus próprios interessados a própria galera que tem interesse no seu produto vai começar a te dizer exatamente o que eles estão querendo o que faz sentido na cabeça deles. peraí cadê? Nossa, o computador hoje está me dando uma surra. Então, ó aqui eles vão me dizer exatamente o que eles estão interessados. Uma postagem como essa daqui por exemplo você vai ter quatro tipos de clientes para você tomar de decisão. O cara que está querendo comprar a batata só para o consumo próprio dele se ele quer uma batatinha só para ele mesmo consumir aqui um pacotinho de 200 gramas ou se ele está querendo um pacote quase que tamanho família de 500 gramas. Se ele quer um pacote de um quilo o próprio cliente vai te dizer o que ele está interessado no seu produto. o próprio cliente vai te mostrar eu quero pacote de um quilo não, eu quero pacote de dois quilos e meio ali porque eu vou pegar essa batata vou fracionar os pacotinhos e vou revender esse produto no mercado. Então você consegue ter clareza sobre isso aí. Ok? Então essa essa postagem desse anúncio dessa oportunidade de batata chips que você vai fazer é para quê? Mostrar para os clientes que existe um produto na região e com isso você saber qual que é a demanda mais interessante para ele. Porque às vezes você fala assim eu vou começar vou montar um delivery só que aí na hora que você monta o delivery o pessoal começa a comprar de você só querendo um pacote de dois quilos e meio. Entendeu? E se você vai ter que oferecer pacote de dois quilos e meio a formatação já não é mais para delivery. Se o cliente está interessado em uma quantidade tão grande é mais inteligente para você é mais lucrativo por exemplo você seguir para o modelo de uma de uma mini fábrica trabalhar com uma mini fábrica para uma mini fábrica para que você tenha maior quantidade de vendas para os seus clientes sacou? Então pacotão da batata original se vai ser com a quantidade de dois quilos e meio de um quilo de dois quilos então em cima disso aqui você consegue ter clareza o que eu preciso buscar nesse primeiro passo inteligência do meu mercado se é isso que as pessoas querem como é que elas querem e nesse exato momento eles já vão começar a fazer pedidos tá? Então vamos lá ó você faz essa postagem eles vão começar a falar ó eu quero comprar de você mas eu quero enfado você tem quantos sabores qual que é o tamanho qual que é o preço como é que você entrega nessa postagem você vai ter inteligência sobre o mercado da sua região da sua região eles vão te dizer exatamente o que que eles querem então o primeiro passo hoje pra você saber se sua batata chifre vai vender é fazer uma postagem agora o que que tem que ter nessa postagem que é o nosso passo número dois nessa postagem você vai apresentar ali na publicação sem colocar o seu contato pessoal a missão agora não é vender pra essas pessoas é simplesmente fazer uma validação de interesse se existe interesse realmente na sua cidade então com isso você não vai apresentar ali seu telefone você não vai precisar colocar já uma marca salve se você já tem por quê? Galera na hora que você mostra esse trem aqui lá na OLX você vai começar a receber contato pessoal eu quero comprar batata onde é como é que é quanto que é então coloque ali só sobre encomenda na hora que você fizer essa postagem do anúncio ali coloque o interessados somente fornecimento por encomenda você não vai entregar essa batata é só eu liguei pedi já chegou e acabou e tá resolvido não você vai trabalhar com o formato de encomenda para facilitar né toda a sua a sua tomada de decisão naquilo que realmente traz dinheiro ali pro seu bolso tá então ó fiz uma postagem como essa não coloco meu contato direto tá e eu não sei e aí o que vai acontecer na hora que você faz essa postagem você não tem nem ideia de preço você não tem nem quanto que eu vou vender né por isso a colocação sobre encomenda por quê na hora que você tem clareza ó você já sabe o quanto que dá pra faturar no começo aqui com as batatas chips na sequência você já pode colocar uma postagem como essa pra saber se o corpo quer daqui pra frente é que você vai tomar decisões sobre o custo dessa matéria-prima então não precisa nem colocar preço por isso que eu tô falando ó coloque ali só sob encomenda pra pessoa é entrar em contato com você e você verificar qual é a quantidade por quê quando você toma a decisão de colocar um de escolher um conceito estrutural se vai ser delivery barraquinha food truck mini fábrica o formato que você decidir colocar esse formato vai interferir no custo da sua produção vai interferir na sua capacidade de produção você vai produzir pouco você vai produzir muito ok uma mini fábrica produz muito mais que um delivery então o que vai tomar de clareza pra você aqui se você vai trabalhar num modelo de delivery por exemplo eu aconselho você fazer uma batata chips gourmetizada eu já não aconselho trabalhar com um modelo só padrão se você vai pro delivery uma batata chips com acompanhamentos uma calabresa um bacon uma farinha de bacon ok acompanhamentos que você vai fazer pra aquele produto porque você já vai pro segmento de porções então isso te dá clareza então você ter preço agora faz sentido às vezes não então tomar essa decisão agora de validar o seu produto antes mesmo de colocar até preço pro cliente é o melhor caminho pra você ter segurança no que fazer porque suponhamos que você chega lá aí três clientes pediram informações sobre o produto pra que eles possam comer a batata na hora e 70 clientes pediram pra comprar pra revender e aí qual que faz sentido agora pra você qual que você quer atender quem é o cliente que realmente você quer colocar você quer colocar no campo de batalha quem é que vai te trazer dinheiro pro bolso mesmo então na hora que você toma essa decisão de ter a clareza sobre o projeto fica fácil de você executar aí vai vir aquela indagação assim poxa Rafa mas cara eu quero colocar mas não vou estar sacaneando meu cliente colocando um produto que eu nem tenho pra oferecer pra ele ainda isso não seria uma coisa ruim galera eu não acho que é ruim não na minha percepção é a melhor estratégia de você tomar porque você vai entregar algo que realmente valida a condição do seu cliente e o mais legal de tudo isso é que você consegue trabalhar o projeto de batata chips e colocar o seu projeto pra rodar em apenas quatro semanas não sei se faz sentido isso na sua cabeça parece ser um projeto extremamente complexo mas não é você consegue colocar a sua mini fábrica o seu delivery o seu food truck sua barraquinha a sua loja o que você quiser qualquer conceito estrutural que você decidir montar com batata chips você consegue colocar no mercado fazendo já suas primeiras vendas em apenas quatro semanas eu tenho alunos que conseguem fazer que hoje já conhecem dentro da minha área de membros do curso dentro do curso eu ensino como fazer em 48 horas eu tenho alunos que fazem em dois dias apenas dois dias 48 horas só eles já estão com o projeto rodando fazendo suas primeiras vendas e isso pode acontecer com você também por isso que nós estamos construindo toda essa preparação todo esse entendimento toda essa clareza sobre esse projeto para que você possa tomar decisões que sejam assertivas sem risco de trazer problema para você então olha só um projeto que você apresenta hoje começa a solicitar as solicitações ali do pessoal quanto que é como que é como é que eu pago como é que eu peço qual a quantidade qual o formato você vai tomar a decisão opa o povo quer desse jeito então ali agora que você sabe como é que eles querem fica mais fácil você tomar a decisão sobre quais são realmente os equipamentos que você vai trabalhar depois de decididos os equipamentos para trabalhar você vai ter clareza sobre o seu conceito estrutural qualquer conceito estrutural que você for trabalhar com batata chips você consegue colocar o projeto para rodar em apenas quatro semanas isso eu estou falando para quem está começando do absoluto zero tá quem nunca teve negócio antes então caso você já tenha tido experiências com negócios antes anteriormente pode ficar mais tranquilo ainda porque em menos tempo que isso garanto para você com um mais um é dois tá que você também consegue colocar seu projeto para rodar em quatro semanas sei que você ficou talvez a vida inteira ali tentando montar vários negócios teve negócio que você passou meses colocando dinheiro o negócio no vingô mas ó com a batata chips em apenas quatro semanas você consegue já estar fazendo suas primeiras vendas começando do absoluto zero ali até a sua primeira venda você consegue sim em quatro semanas estar colocando projeto para rodar então nesse período que o anúncio está rodando ali na OLX lá no Marketplace do Facebook o povo está perguntando pedindo é o tempo que você tem para se organizar na estruturação por quê? você já sabe que o projeto vende as pessoas estão querendo comprar estão perguntando quanto que é você já pode colocar uma coisa para rodar opa qual que é o medo que você vai ter se está todo mundo querendo comprar de você se o pessoal está pedindo para poder comprar de você você vai ficar com medo de quê? que sentido que faz uma coisa dessa medo é quando assim eu não sei se o projeto vai rodar se vai vender se esse negócio é o que as pessoas querem aí beleza a gente vai com o pé um pé no freio e opa vamos devagar vamos testar como é que eu posso testar isso vou comprar de alguém para poder revender nesse momento aqui você não precisa testar nada comprando de ninguém você pode fazer um anúncio e validar a sua ideia então o primeiro passo é fazer a postagem segundo passo iniciar as negociações por encomenda encomenda por que que encomenda? porque aí você tem que verificar o que realmente o cliente quer o cliente dizendo o que ele quer ele pode fazer uma encomenda da sua da sua produção total o que que é produção total? tem clientes que na hora que você estruturar pronto o projeto vai acontecer vai ser assim assim assado você pode já começar a vender para ele por que? em quatro semanas você consegue estar com o projeto rodando tem clientes que vão falar qual que é a sua capacidade de produção nós vamos falar nas próximas aulas sobre o checklist de equipamentos e lá eu vou falar sobre cada máquina pedacinho por pedacinho para você saber quanto de dinheiro cada equipamento vai te dar cada equipamento ó esse fritador aqui esse tá ele vai te dar x reais por mês por dia você consegue produzir tantos quilos esse outro aqui vai te dar tantos mil reais por mês essa máquina aqui produz essa capacidade então nas próximas aulas você vai saber exatamente como cada equipamento se comporta quanto de dinheiro que cada equipamento vai trazer para você e aí você vai saber qual é a negociação que você pode fazer com o cliente porque o cliente chega lá e fala assim ó ô batateiro eu quero comprar de você ali 50 quilos de batata todo dia você consegue me fornecer? aí o batateiro fica emocionado porque ele fala não eu quero vou ganhar meu dinheiro fecha o negócio com o cara só que aí na hora que você comprou sua máquina errada fez uma máquina que não tinha nada a ver com o projeto o que aconteceu? você não consegue ter aquela produção diária você consegue ter os 50 quilos que ele quer às vezes você consegue ter 20 aí você começa a ter problema de oscilação com o seu cliente ok? antes disso antes desse problema passar a se tornar realidade na sua vida nós já vamos te mostrar eu já vou te mostrar qual é a ordem de logística de produção que você precisa seguir para tomar decisão sobre os seus equipamentos mesmo que você tenha pouco dinheiro para poder começar você consegue ter clareza porque hoje por exemplo falando mínimo do mínimo tá gente se você tem mais dinheiro que isso você já está com a vida resolvida estou falando para você que assim às vezes eu estou na pendeira mesmo a situação aqui está complicado com o mínimo de 500 reais você consegue colocar um projeto para rodar hoje eu vou deixar de falar de equipamentos mais para frente não vou entrar nesse ponto não vamos voltar aqui aos passos para você saber se vai vender primeiro passo colocar um anúncio do produto segundo não colocar um contato direto com você todas as negociações de interesse devem serem apresentadas lá no chat da OLX não coloque nada para você negociar fora da OLX tudo tem que ser lá dentro por quê? porque a pessoa não tem seu contato não tem seu endereço não tem nada depois quando você finalizar essa tomada de decisão você tira o anúncio do ar e coloca de novo mas não venda nada só não a gente está falando de cometer crime a pessoa vai me pagar antes nada disso você vai apresentar o seu produto para saber se existe interessado o seu produto no mercado terceiro simples passo para saber se sua batata vai vender a partir de agora é começar a aquisição dos seus produtos beleza? a aquisição de maquinários para colocar o projeto para rodar beleza? o projeto precisa entrar em ação o projeto precisa ser validado no campo de batalha e o terceiro passo simples para saber se vende é a partir do momento que você decide qual vai ser o checklist de máquinas que você vai comprar qual é o kit de equipamentos que você vai ter para você trabalhar é hora de você atualizar as suas vendas lá no próprio anúncio ele volta a ser algo que fica ativo para você comercializar então já aconteceu comigo há muitos anos atrás que quando eu estava começando eu precisava colocar o projeto para rodar mas minha grana estava curtindo naquele momento o que eu fiz? entrei em negociação com os próprios clientes só eu pretendo fazer o projeto assim 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 fiz exatamente o que eu estou falando para vocês aqui não fiz nada de diferente fiz exatamente a mesma coisa que eu estou fazendo para vocês aqui isso aconteceu até lá na época do Orkut não sei se quem a galera da minha idade vai saber a época do Orkut lá não sei quantos mil anos atrás mas eu fazia desse jeito então eu apresentava e tiveram clientes que me compraram toda a produção só que aí eu vendia a produção de forma antecipada né aquela negociação foi feita eu comecei a negociação através do online no por exemplo no nosso caso aqui na OLX e depois eu fui para a negociação cara a cara conheci o cliente é assim que eu vou fazer eu vou te entregar assim só que eu vou começar a partir de agora tá e com o dinheiro do próprio cliente foi o que eu trouxe para poder investir em matéria-pim investir nos equipamentos que estavam faltando então iniciar o ponto de comercialização já fica mais fácil para você beleza é tá entendendo pessoal tá fazendo sentido na cabeça de vocês aí o que precisa ser feito para para validar essa ideia segundo terceiro ponto onde você vai fazer essa apresentação do do anúncio é deixa eu corrigir aqui onde é então segundo ponto é fazer a colocação dessa desse mesmo anúncio no Facebook lá no Facebook você vai apresentar ali mesmo o anúncio que você fez lá na OLX você vai repetir esse anúncio lá no Facebook e sem colocar o seu telefone você vai responder é todo mundo lá dentro e lá você já pode até começar a organização para construir uma lista de clientes gente ó eu não estou ensinando vocês a fazerem um negócio de dar golpe no povo não viu pelo amor de Deus seja íntrio seja honesto você vai com um projeto desse daqui em quatro semanas você já consegue estar rodando o seu projeto e faturando mais de seis mil reais todos os meses então ó não caia nessa cagada de fazer uma venda sem ter capacidade para entregar cliente não tem necessidade se você precisa de uma oportunidade de fazer dinheiro não é enganando os outros no mercado que você vai chegar longe não se todos os meses você consegue fazer seis mil para que esse sentido ah vou vender aqui e depois eu tiro o anúncio e a pessoa me pagou pelo amor de Deus não entra nessas doideiras não então vai fechar uma negociação fecha a negociação para o cliente pagar cara a cara com você você entrega o produto e pronto no meu caso lá atrás eu conheci o cliente levei ele onde seria a instalação da minha mini fábrica mostrei todo o projeto e para que ele tivesse exclusividade com o meu projeto ele me pagou antecipadamente foi esse foi esse o acordo que nós fizemos o trato que nós fizemos entreguei somos amigos até hoje hoje ele já tem a própria fábrica dele também se tornou meu aluno no decorrer dessa jornada e estava trabalhando graças a Deus gerando emprego para várias famílias dezenas de famílias trabalham com ele ali como vai acontecer com você também então siga o caminho ali de iniciar uma negociação para validar a missão é simplesmente saber se as suas batatas vão ou não vender na sua região se na sua cidade essas batatas vão ser comercializadas ou não se existe interesse na hora que você vir o interesse aí sim é o momento de você tomar decisões sobre a compra a aquisição de maquinários colocar dinheiro do seu bolso ali para colocar o projeto para rodar até esse momento de aquecimento aqui do workshop viver de batata chips a missão é te trazer inteligência agora você já tem inteligência você já sabe onde são seus possíveis clientes e daqui para frente nós vamos colocar mais coisas para você agora o que acontece eu não tenho imagens para poder mostrar eu não tenho essas fotos que você está mostrando aí como é que eu vou apresentar isso para o meu cliente como é que ele vai ver como é que eu vou fazer um anúncio lá de imagens como essa então ó para você que está participando comigo aqui já está inscrito no workshop viver de batata chips eu vou encaminhar todas essas imagens para que você possa usá-las como referência tá bom para você usar essas imagens aqui como referência para apresentar esse anúncio para os seus clientes então você não precisa pegar imagens na internet sem direitos autorais essas aqui são imagens dos meus próprios alunos que já foi esclarecido para eles que a gente poderia utilizar então você vai poder pegar essas imagens inclusive vou mandar um pacote de imagens um pouquinho maior para que você possa validar essa ideia que eu estou trazendo para você aqui agora você vai pegar essa foto vai fazer a postagem e vai mostrar esse produto por quê? no decorrer dessa jornada que você vai passar aqui comigo nessas semanas de aquecimento o que eu vou te ensinar é fazer essa batata que está na tela aqui olha a perfeição dessa batata que você está vendo aqui olha a perfeição disso olha que coisa mais linda que coisa mais maravilhosa do planeta todinho olha só como essa batata é sequinha amarelinha não tenho qualquer dúvida que esse trem está crocante para caramba olha só é isso aqui que eu vou te ensinar a fazer é esse produto você acha que isso aqui dá dinheiro ou não dá? você acha que isso aqui funciona ou não funciona? então por que nós vamos utilizar essa imagem essas imagens que eu estou mostrando aqui? porque são esse produto aqui que você vai poder colocar no mercado para comercializar para os seus possíveis clientes fazendo a fitinha está aqui o formato para você entregar o modelo de fita aí você vai ter o modelo de pacote como é que você pode colocar todas essas imagens para validação qual vai ser o formato se o cliente vai comprar para ele consumir a batata no pacote de 500 gramas se ele vai comprar essa batata aqui para ele fazer um pacote tamanho família se ele vai comprar essa batata com você para que ele possa fazer um empacotamento lá ele que vai refracionar no pacotinho dele para ele vender aí se ele vai colocar em pacotinho se ele vai colocar em fita se ele vai fazer o modelo bailarina é o problema do cliente o que você precisa saber se esse trem vende na sua cidade antes de você colocar dinheiro em máquina você precisa saber se vende porque assim o que eu estou te mostrando aqui já funciona só que aí tem que ver a sua região a sua capacidade de entrega desse daqui porque quando você mostra isso aqui lá no seu anúncio a gente está tirando toda aquela limitação daquele medo que às vezes você tem poxa eu não sei vender eu nunca vendi isso eu não sei se esse trem vai dar certo eu não sei se eu vou colocar dinheiro e esse dinheiro vai voltar para mim se eu vou ter lucro eu não sei se as pessoas realmente querem eu não sei se é comercializado eu tenho vergonha de atender cliente galera você não precisa ter vergonha de mais nada não você pega esse trem aqui faz um anúncio bonitinho ali use imagens como essa o que vai acontecer o cliente vai vir atrás de você olha o tamanho desses chips aqui essa mão aqui é a minha olha o tamanho desses chips olha a quantidade de gordura que tem nesses chips aí cadê? olha que chips bonito coisa mais linda do mundo olha o tamanho desse negócio olha o tamanho da minha mão olha o tamanho da minha cabeça eu tenho uma mão gigante olha o tamanho desses chips ali olha só então são produtos que você vai aprender a fazer e o cliente vai poder olhar e ver no campo de batalha que a coisa realmente funciona então aqui você tem a clareza do que executar de um formato mais simples como é que ele quer e tudo mais então não tem mais esse problema ah eu tenho vergonha de vender eu não sei comercializar e daí? coloque esse produto lá quando o cliente vê essa foto aqui de um pacotinho desse ele opa quanto que é? não precisa falar nada agora você não der conta nem se fala assim é x né? mas no nosso caso você não vai entrar em negociação de preço você vai falar qual que é o seu interesse? é pra quê? ah é pra consumo não eu quero revender você me vende pra revender? ah faço sim qual que é o formato que você precisa? aí ele ah eu queria o formato em fitinha eu queria fazer aquelas fitinhas pra eu vender nos mercadinhos nos barzinhos na lanchonete e isso começa a te dar inteligência do que que faz mais sentido pro mercado tá bom? aí você começa a ver opa todo mundo tá querendo fitinha por que que eu vou fazer um pacotão de dois quilos e meio? que sentido que faz isso? colocar dois quilos e meio se todo mundo tá querendo é trabalhar com as fitinhas pra pendurar lá nos comércios nos barzinhos pronto é fácil de você tomar decisão aí você vai falar olha qual que é a quantidade ele vai falar qual que é a quantidade mínima que eu posso comprar com você? aí você já vai começar a construir ó aí vem o que? eu tenho o livro de receitas da Batatolândia né? não sei se vocês conhecem livro de receitas da Batatolândia temperos e especiarias lá no livro de receitas eu ensino mais de 40 sabores pra você fazer de temperos em pó pra temperar suas batatas e aí o que você vai fazer? colocar sabores diferentes aqui ó isso aqui é a imagem de aluno tá vendo que aqui tem uma fita azul esse outro tem uma fita verde e esse outro tem uma fita branca porque são sabores diferentes são sabores diferentes então entendendo o que o seu cliente quer fica mais fácil você formatar um fardo pra ele comprar você não vai vender uma fitinha comprar só uma fitinha pra ver se vende ó meu fardo vai com três sabores com tantos pacotinhos em cada fita ali tal 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 pronto gente não tem muita dor de cabeça você chega com um trem desse aqui em qualquer bar da sua região qualquer lugar do planeta com esse trem pendurado na mão todo você não precisa saber vender você não precisa ser o Silvio Santos não gente você só precisa chegar e mostrar isso aqui você pode ser mudo ali calado tá? você vai lá com vergonha sem vergonha só precisa fechar o olho coloca um óculos escuro você pega o óculos vamos fazer coloca o óculos pra ninguém ver seu olho com medo que você tá pega a fita e chega lá na porta do bar com esse trem pendurado o que que vai acontecer? pô vai comprar gente pelo amor de Deus seu filho seu filho sua criança aí onde vem o outro gente desse ele quer comprar você depois começou a olhar seus batatas chips aqui onde você passa você já começa a ver batatas chips não é isso que tá acontecendo? onde você tá chegando não tá vendo batatas chips a partir de agora? olha o que que tá acontecendo por que que tem batatas chips lá? agora por que que não tem a sua batatas chips lá? né? olha o tanto de dinheiro que você tá deixando de faturar todo dia né? ó esse aluno meu aqui já vendeu esse aqui tem alguns dias já ele já vendeu essa batata não tá melhor não tá? é só uma das opções que ele tem lá não tá melhor o pacotinho não tá feio você tá usando não você tá usando polipropileno no saquinho né? a batata tá um pouquinho bagunçadinha tá cortando errado enfim mas tá aqui ó dinheiro dele tentando a conta dele acabou a conversa por que que não estavam entrando com você? daqui a 10 dias daqui a 10 dias você ó vamos fazer só uma conta aqui ó 6 mil 6 mil reais opa deixa eu ver se não se aparece ó 6 mil reais dividido por 30 dias tá dando 200 reais por dia daqui a 10 dias daqui a 10 dias se você não tomou a decisão sobre esse projeto você já perdeu 2 mil reais todo dia você está deixando de faturar 200 reais todo dia todo dia todo dia você está ganhando 200 reais lá no seu trabalho aí se está olha que legal não daria pra dobrar você vai ter o dobro do seu salário você está fazendo 200 reais todo dia de aposentadoria né então assim o momento que você deixa de colocar esse projeto pra rodar é 200 reais a mês no seu bolso tá isso pra começar estou falando do mais básico o mínimo do mínimo aqui então essa validação é pra comprovar que na hora que você fizer essa comprovação validar essa ideia ali nas mídias sociais usando a OLX o Facebook você vai saber o que o povo quer e você pode se deparar que poxa eu poderia fazer muito mais de 200 reais por dia muito mais de 200 reais 200 reais seria só o mínimo vai ter gente e eu já tenho milhares de alunos eu não sei se milhares mas eu tenho mais tem centenas de alunos isso é fato centenas de alunos que fazem mais de 6 mil reais por dia por dia não estou falando por mês não estou falando por dia mas o seu caso aqui você que está começando do zero é começar com 6 mil por mês é dinheiro pra caramba gente pelo amor de Deus é dinheiro pra caramba então tomar decisões sobre isso aqui validar a sua ideia vai facilitar ó esse daqui foi logo quando começou estou mostrando só por conta da fitinha e esse daqui é um que já está no campo de batalha olha a qualidade dessa batata galera pelo amor de Jesus Cristo dá vontade ou não dá de comer um trendês aqui? quem que vai olhar um trendês na mídia social e não vai querer comprar? entendeu? você pode que nem o Whelton falou é verdade muda e cego vende você pode ser cego só chega que eles têm lá o povo vai querer comprar você não consegue conversar só chega e mostra quando ele perguntar o preço aí você vai lá é 10 você faz 10 pronto acabou meu filho vai pagar recebe o Pix aí você pega mostra o QR Code pega a chave de QR Code e mostra o cara pagando o Pix não tem limitação para quem quer fazer isso aqui em 4 semanas lá no workshop eu vou te mostrar como em 4 semanas você consegue estar vendendo essas batatas com a qualidade igual essa daqui a mínima qualidade de todas é essa daqui e essa daqui é a melhor? não o corte dessa batata mesmo linda desse jeito está com o corte errado essa aqui é a lã que está no cantinho da disciplina por quê? porque é corte que está errado essa batata devia estar a mesma quantidade só que o dobro do tamanho ok? o dobro do tamanho então beleza mas só para depois vocês vão entender do que eu estou falando mais à frente tá? mas ó fazer essa validação é o caminho para você ter os três pilares terceiro e último passo para você saber se a sua batata vai vender é participar da nossa próxima aula brincadeira o terceiro passo é você ter acesso ao ao nosso material aqui dessas imagens tá? eu vou encaminhar essas imagens para vocês então você precisa estar cadastrado aqui na descrição desse vídeo em algum lugar dessa página nos comentários na aba de comentários fixado na descrição do vídeo tem o link para você fazer a sua inscrição no workshop viver de batata chips lá no workshop você vai aprender como faturar mais de seis mil reais todos os meses com batata chips beleza? só que para você que já está participando dessa aula aqui e já acessar o seu e-mail eu vou te enviar depois dessa aula o link o e-mail na verdade com o link para você baixar essas imagens aí você vai poder pegar essas imagens para fazer o seu anúncio e provavelmente eu grave uma aula mostrando como você deve fazer esse anúncio também tá? então vou encaminhar no seu e-mail tá? ah vou mandar mensagem para você lá toda hora eu não vou nem te responder é para acessar o e-mail tá? você vai confirmar o recebimento do e-mail provavelmente essa mensagem vai ser encaminhada para você hoje eu acho que dá para a gente encaminhar ela por volta depois do horário do almoço depois do meio dia de hoje depois do horário do almoço eu já vou encaminhar para você um pacote com todas essas imagens para você usar no anúncio e vou te mostrar uma ideia de anúncio que você pode simplesmente chegar lá copiar o anúncio igual eu estou fazendo vou fazer um anúncio ali para você só você copiar e poder replicar fechou? por isso que eu estou dizendo vale a pena você ficar lá dentro do grupo e acessar os e-mails que eu estou mandando para você também fechado? e hoje também às 20 horas da noite eu vou fazer uma live mais uma live às 20 horas de perguntas e respostas então como é que vai ser essa aula? eu vou pegar todos os vídeos que eu tenho aqui nas minhas mídias sociais e vou começar a responder as perguntas que vocês deixaram então deixe perguntas aqui abaixo do comentário desses vídeos que eu vou responder e as outras perguntas que talvez você já tenha feito eu também vou responder para você tá? minha gratidão por ter você aqui tá? eu sou Rafael Alvoré sou o seu mentor nessa jornada aqui em Batatolândia né? esse é o segundo episódio do nosso programa Batatolândia onde eu trago aqui as principais estratégias para você também faturar mais de 6 mil reais todos os meses com Batata Chips mesmo começando do zero tchau tchau galera um abraço e aí O que é isso?